Lula presta depoimento em mais uma fase da Operação Lava Jato. Ele é réu em três ações da Lava Jato. Esta é a segunda ação. Ele já foi convenado na primeira ação há nove anos e meio de prisão, uma ação que está ocorrendo também agora em segunda instância. Esta é a segunda ação que Lula responde na Operação Lava Jato. A gente já tem imagens aqui do ex-presidente que está completamente cercado por apoiadores, por manifestantes. A gente vê bandeiras da Central Única dos Trabalhadores, do Partido dos Trabalhadores também. Bandeira do Brasil. A gente vai se aproximar aqui agora. Muita gente no entorno do ex-presidente. A gente vê a senadora Glaise Hoffmann e lá Lula com a bandeira do Brasil, tentando acessar a rua aqui que dá acesso ao prédio da Justiça Federal, cercado pelos manifestantes. Lula cercado, muita gente em volta do ex-presidente. Muita gente veio receber o ex-presidente aqui. E ele tenta agora passar o cordão policial ali para acessar o prédio da Justiça Federal. A gente vê aqui, Lula já saiu do entorno dos manifestantes, agora foi cercado por policiais federais que caminham com ele, a polícia militar também. Ele deve entrar no veículo novamente para seguir esses cerca de 100 metros acompanhado da escolta até o prédio da Justiça Federal. Agora a rua foi cercada pelos manifestantes que estavam aguardando aqui o ex-presidente para participar desse ato de apoio ao ex-presidente Lula. A gente continua acompanhando, vê aqui toda a mobilização, a gente vê que a rua foi cercada, agora mais manifestantes se aproximam aqui e Lula já se encaminha para dentro do prédio da Justiça Federal. Os advogados de Lula já estão lá dentro, chegaram agora a pouco numa outra comitiva que estava aqui e às duas horas deve começar o decoimento do ex-presidente que não tem hora para acabar. Nós continuamos aqui acompanhando toda a mobilização. Então...